Não tinha medo, esse tal Ayke Batista era o que todos diziam quando ele apareceu É brasileiro, nascido em Valadares, mas em vez de ir pro States foi pra solo europeu A sua mãe era alemã e foi exemplo de autoestima e disciplina, disse em um livro seu E o seu pai era um famoso presidente, tava ali do Rio, doce liderança ele aprendeu Com seus 18 ele vendia seguros, ralando de porta em porta sempre a negociar Sua família retornou para o Brasil, mas o Ayke lá ficou pra engenharia estudar Ele queria na verdade trabalhar, pra faculdade não voltou mais não Pegou dinheiro emprestado pra tentar, novo projeto com uma grande ambição Foi pra Amazônia pra comprar e vender ouro, 21 anos de idade ele já enriqueceu Foram ao todo mais de 6 milhões de dólares que essa empreitada na floresta lhe rendeu Ele entendia como tudo funcionava, quanto mais investimento maior a produção Gastou dinheiro investindo em maquinário e agora faturava por mês mais de um milhão E de 1980 até os anos 2000 muito ouro extraiu Com oito minas em operação, Canadá, Brasil e Chile o sucesso conseguiu Dizia a ele, vou vender as minhas minas, pra ter mais grana e poder aplicar Sou criativo, tenho grandes planos, essa fortuna eu vou multiplicar Não demorou, recebeu uma proposta, agora com o negócio tinha um bilhão Ele ficou muito empolgado com o futuro e no minério de ferro concentrou sua atenção Meu Deus, eu amo essa vida, virei o símbolo de sucesso da nação Além de ser casado com uma mulher linda, era luma de coleira, sua ostentação E a carreira ia na velocidade da Ferrari e da lancha do feroz investidor Sua mineradora MMX com um ano aumentou demais o seu valor Mineração é um ótimo negócio, já que posso vou segmentar Eu vou criar pra mim uma cadeia, que se sustente e mais eu vou lucrar O ponto chave do projeto era o petróleo, o negócio do momento não tem jeito de falhar Muitas promessas, muito lobby e propina para autorizações e licenças a arrumar Mas ele não queria mais conversa e decidiu que era a hora, ele tinha que arriscar Elaborou mais uma vez um powerpoint e levou o seu projeto pra na bolsa ofertar Logo, logo, todas as celebridades souberam da novidade Nova Forbes, vem aí! Ai que Batista apareceu na lista, ultrapassando muitos bilionários dali Fez amigos com políticos, brindava, dava festas no iate com seu filho a tocar Mas de repente, sob a má influência de uma crise estrangeira, viu a sorte mudar Já em 2008 ele dançou e uma queda monstruosa teve que amargar Pro mercado um recado ele mandou, vocês vão ver o X multiplicar O Ike cada vez era mais visto, bem vestido e convencido na coluna social Era o exemplo de empresário destemido com a ajuda do governo Simontinho Maioral Foi quando novamente ele fez uma rodada de ofertas na Bovespa e não foi mal Aos acionistas, a Ike prometia até um trilhão de dólares de potencial Ele dizia, nós vamos explorar todo o pré-sal para um gigante ser Um relatório aponta que vem lá, petróleo para o mundo abastecer O tempo passa e um dia vem à tona, uma nova estimativa pós-perfuração A reserva de petróleo encontrada era menos de um quarto, não fechava ecoação O seu fiasco foi capa de jornal, a promessa fracassada de exploração E até então nenhuma gota de petróleo tinha sido extraída, que decepção E cada vez ele ficava mais em casa junto com seus cães de guarda e um carro de estimação A todo tempo tinha um ódio no olhar com quem ele disse que você é um grande charlatão Você vendeu pra todo mundo uma ilusão, você vendeu pra todo mundo uma ilusão O seu castelo está em demolição, até o seu cabelo é enganação E quando a desgraça tá por perto, nada fica tão ruim que não possa piorar Seu primogênito um dia atropelou, um ciclista que morreu nem parou pra ajudar Ai que Batista não perdi a fé com tudo e dizia que em breve tudo ia melhorar Mas as empresas muito pouco produziam e as dívidas enormes a se acumular A sua grande amizade com políticos ainda era uma mina a se explorar Sérgio Cabral era governador do Rio e a Copa era uma chance dele golear Mas a disputa que a gente viu depois foi com a justiça sempre a se aproximar A Lamborghini e a Ferrari ele perdeu quando o juiz achou prudente confiscar O Aikinton queimou suas ações e as participações das empresas que criou Vendeu a preço de banana o que podia para a turma da Arábia que tudo comprou Mas a Aikinton jogou a toalha pra 2017 e ele planejou Lançar a sua pasta de dente pra você sorrir igual ao empreendedor Aikinton não sabia o que fazer quando viu o repórter da televisão Dizendo que Sérgio Cabral foi pra TV por praticar a luz de corrupção Na quinta por volta das sete horas aperta e se demora um mandado foi cumprir Porém não acharam Aikinton em casa ele estava viajando se mandou dali A imprensa com sangue na garganta começou a especular que ele estava a fugir Já que tem dupla cidadania se fosse pra Alemanha nada iria atingir E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali E decidiu entrar de vez naquela dança se a via cruz inspirou-se que estou aqui Então seu advogado disse que Aiki Batista ia obedecer Se era justo ele ia ver depois, o importante é a calma manter Embarcou em Nova York e no Rio a polícia foi buscá-lo lá no Galeão Se entregou e teve a cabeça raspada e agora o grande medo é a tal da delação Aiki Batista está marcado como um homem que foi intenso na alegria e na dor Sua coragem e ambição tiveram preço de uma altura muito grande despencou O povo declarava que com todos os seus erros todos tinham que reconhecer Que o Aiki era movido a ousadia e o gosto da vitória não ia perder Aiki Batista era mesmo tudo ou nada de um império pra cadeia onde vai sofrer Pois tem direito a sério especial ele vai ter, a faculdade ele não quis Fazer 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 Legenda Adriana Zanotto